Foi na base da pressão, pressão da sociedade, claro, mas, sobretudo, pela pressão interna que a Câmara Municipal mudou de posição. Hoje, acaba o vale-selo, uma imoralidade, um privilégio incompatível com o cargo, que gerava uma despesa de mais de um milhão de reais por ano aos cofres dos curitibanos. Vale-selo, bye-bye, tia Chica. Os carros, os carros que andavam e continuam andando sem identificação, com gasolina também paga pelo contribuinte, os carros agora, ao menos, terão de ser identificados. Esta é uma bandeira que eu defendo desde sempre, muito antes de ser vereador, e, ao assumir o mandato, foi o primeiro, entre todos os 38, a devolver o valor do vale-selo, a abrir mão do vale-combustível, 200 litros de gasolina por mês e abrir mão do veículo. Então, para mim, não atinge nada. Eu não perco o vale-selo, eu não vou ter que identificar carro porque eu não uso carro, aliás, eu nem recebi para devolver. Eu abri mão antes, no dia 1º de janeiro, um minuto depois de tomar posse. Eu abri mão do carro e não recebo o vale-combustível. E foi por conta dessa pressão, pelo trabalho de cobrança e de dar força às vozes da imprensa e da sociedade que criticam esse tipo de privilégio, que a mesa diretora cedeu e cortou o vale-selo e também agora vai identificar o carro. Ontem, na reunião de líderes, foi uma chiadeira geral, porque muitos vereadores queriam que o carro não tivesse identificação e outros tantos protestando contra o fim da cartinha de que a população de Curitiba pague o selo e a cartinha do senhor e da senhora vereadora. Então é o seguinte, aos mimizentos, um abraço. É um dia de vitória a quem espera uma Câmara menor. Eu lembro que na campanha eu dizia assim, é para o enfrentamento, a gente precisa entrar no Legislativo Municipal para enfrentar, para bater de frente, para mudar na pressão. E está aí o primeiro resultado. Eu fico muito feliz que ao fim do primeiro ano do meu mandato e o primeiro ano dessa legislatura, nós estejamos dando um passo no sentido da moralização da coisa. Depois de mim, outros 10 vereadores entregaram o carro. Hoje são 11 que não usam o veículo. 11 dos 38. Ainda há 27 que saem com o carro pago pelo contribuinte, com a gasolina paga pelo contribuinte. Mas agora os carros estarão identificados e a população poderá fiscalizar onde esse carro anda, que horas ele anda, onde que ele está e fazer a denúncia. A própria Câmara Municipal, meu gabinete, estará aberto para receber ao Ministério Público, à ouvidoria do Legislativo. E era isso. E a primeira fraquejada que houver, e eu espero verdadeiramente que haja, a primeira fraquejada que houver, nós vamos acabar com esse carro. Nós vamos tirar o carro do vereador. Então, esse é um passo em construção. E o primeiro passo foi dado. Em dezembro de 2021, quero cumprimentar o presidente da Câmara Municipal, o vereador Tico Cusma, pela tomada da decisão. É ele, como presidente da Câmara, como o eleito que foi para comandar o Legislativo, quem assina essa medida. E eu quero cumprimentar verdadeiramente o vereador Tico Cusma. Parabéns, vereador. É isso aí. O senhor ouviu. Ouviu a pressão interna, ouviu a sociedade, teve sensibilidade para compreender que são incompatíveis as duas situações. Que vale sê-lo, não tem qualquer cabimento em pleno ano de 2021. Quem é que manda a carta para alguém? Ninguém. Ninguém.